O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Persona. Mestre em Administração de Empresas, minha convidada de hoje já desenvolveu diversos trabalhos com ênfase em empreendedorismo na área de tecnologia da informação, sistemas de computação, gestão de projetos, entre outros temas. Com grande experiência em gestão pública, Elenice Mara Matos Novak foi coordenadora de planejamento institucional e também pró-reitor de extensão e cultura aqui da Universidade Federal do Paraná. E desde 2015 está à frente da Agência de Inovação da UFPR. Professora Elenice, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença aqui. Professora, nasceu em Santa Catarina? Nasci em Santa Catarina, em Canoinhas. Canoinhas. Passou a infância por lá ou não? Não. A família saiu de lá e fomos para São José dos Pinhais, depois São Paulo e voltamos para Curitiba. O que trouxe a família para cá? A função profissional do meu pai. O que ele fazia? Gerente de banco. Foi transferido? Foi transferido com todos os desafios e meu pai também tinha uma... eu sempre digo que às vezes é uma questão até de natureza. Meu pai também sempre foi um empreendedor porque ele, até como gerente de banco, ele sempre fazia algumas atividades muito interessantes na comunidade. E ele foi sempre uma pessoa, e é uma pessoa inquieta, apesar dos 88 anos, né? Mas aí quando ele voltou para Curitiba, ele voltou e aqui ele se aposentou. E aí ficamos aqui. E como é que foi aquele período? Chegou para cá com 4 anos de idade? Não, nós viemos... sim, nós viemos para São José dos Pinhais com 4 anos de idade, depois fomos para São Paulo e aí retornamos já com 15... eu estava com 15 anos de idade, estudei no Colégio Estadual e daí seguimos... segui a carreira. Esse empreendedorismo do seu pai já estimulava a senhora naquela época? Chamava muita atenção, porque em São José dos Pinhais, meu pai, como gerente de banco, numa cidade pequena, em 1959, 1960, gerente de banco naquela época realmente já tinha uma outra característica. Normalmente é um ponto central, né? Porque todas as pessoas recorriam. Uma referência. Uma referência, exatamente. Então, ele junto com a comunidade no comércio local, ele ia atrás da Sane Parques e nos órgãos, né? Os órgãos para discutir a questão de luz, a questão de água da região e assim por diante. E várias iniciativas que ele e a minha mãe tomavam em conjunto para agregar as famílias e desenvolver atividades, sempre chamava atenção. Mas eu sempre digo que a família desenvolveu realmente um espírito empreendedor e aí é que está. Não era uma questão de empreendedor de abrir negócio, era realmente uma característica de não ficar quieto. Fazer alguma coisa para alguém ou para alguma comunidade. Se envolver nas questões. Se envolver, exatamente. E daí, e esse caminho profissional? Naquela época, a senhora já tinha ideia de que queria seguir a administração? Nada. Como é que foi essa? Nada, nada. Não sei, sinceramente não sei. Eu vou te dizer, hoje, antes de vir para cá, até eu estava pensando. Normalmente dizem que a questão de empreendedorismo ou de iniciativas para você mudar alguma coisa vem em função de uma crise. É o que normalmente se fala. A crise estimula o empreendedorismo. É uma oportunidade de mudança, de crescimento. Exatamente. Às vezes, essa oportunidade é algo bem positivo. Às vezes, é a própria crise que tem um elemento motivador, um fator externo. No meu caso, eu tinha um comportamento dentro da universidade, um comportamento, eu dava aula, atendia os alunos, orientava e assim por diante. Mas eu comecei a tomar iniciativas de caráter empreendedor em gestão e até buscar por aprendizagem e trabalhar com uma linha de aula mesmo, de disciplina, numa abordagem interessante. Foi quando eu me separei. Porque quando eu me separei, foi um fator muito interessante, porque emocionalmente você perde realmente alguns referenciais. É um divisor de águas. É um divisor de águas. Aí eu percebi o seguinte, que eu realmente tinha que fazer algumas mudanças psicológicas. Aquelas mudanças psicológicas, alguns demoram realmente para reconstruir. E eu decidi que eu tinha que partir para um caminho de remodelagem profissional. Mas não fazer grandes alterações profissionalmente, mas era uma questão assim, vou fazer algo diferente na universidade, além daquelas que eu estou fazendo. E foi daí que eu comecei a pensar coisas novas. Eu comecei a buscar coisas novas, alternativas novas na universidade para mudar, para ter um outro viés em sala de aula, para ter um outro viés em projetos, para ter algumas iniciativas diferentes na universidade. E pode parecer muito estranho isso que eu estou falando para você, mas eu realmente fiz uma avaliação. O que é que realmente motivou um comportamento diferenciado para que eu fizesse toda essa revolução na minha cabeça, uma revolução profissional. Foi esse elemento. Isso, nós estamos falando de que época, mais ou menos? 88, 89 e 90. E antes disso, então, a senhora cursou administração, fez mestrado, como é que foi a trajetória? Aí eu fiz o mestrado, eu estava na linha de tecnologia de informação, com a parte de administração também. E paralelamente, eu já estava me aproximando da abordagem de empreendedorismo. Aí o Fernando Dolabella, que era de Minas Gerais, ele estava trabalhando um processo de educação nas universidades para esse conceito, para essa cultura empreendedora. E eu fui fazer o curso dele. Ele lançou alguns livros, que eram livros, na realidade, eu diria o seguinte, eram como cartilhas de ensino empreendedor. E aquilo lá me chamou muita atenção. E eu passei a fazer ajustes na disciplina. Aí nós já estamos em 95. Ajustes na disciplina para fazer essa modificação conceitual. Para trabalhar muito mais no... Vamos pensar em criar algo. Não pensar em ser simplesmente um... Simplesmente não, mas ser um colaborador na empresa. Mas vamos pensar em tomar iniciativas dentro de uma empresa. Vamos pensar em tomar iniciativas dentro daquele espaço onde eu trabalho. Vamos modificar algum status onde eu domino, onde eu estou, onde eu posso realmente interferir. Isso é determinante nessas situações? Eu diria que sim. E hoje mais que nunca. Para mim, essa condução, não só de disciplina, eu trouxe para a minha vida. E eu passo muito também para os alunos. Eu digo para eles que a condição é... Você pode ser um funcionário público e ter uma postura empreendedora. A hora que você vê um determinado processo, e esse processo pode ser melhorado, pode ser otimizado, proponha, sugira, modifique, veja em cima daquilo que você tem condições, daquilo que você tem lastro para provocar modificações positivas, interferências positivas, que realmente causem impactos positivos, e faça. Realize isso. E passo para os estudantes o seguinte. Tem que ter uma modificação no teu olhar. Caso contrário, você vai sair com o diploma. E você vai ter uma postura igual a de todos os demais que saíram com o diploma. Então a questão do empreendedorismo é uma questão fundamental. Aqui dentro da universidade, a senhora passou por diversas funções também. Quais são? Qual foi o caminho? O caminho foi assim. Por esse caráter desse aprendizado da abordagem do empreendedorismo, teve algo, desculpe, que antecedeu. Eu fui assistir uma palestra da IBM, e a IBM na época falou, eles estavam falando sobre a questão de qualidade, e eles disseram que eles estavam fomentando um mestrado em qualidade com a Unicamp. E me chamou muito a atenção, e eu fui conversar com eles, qual era a configuração daquele mestrado. Tempos depois, fizeram contato comigo e disseram, professora, há o interesse da Universidade Federal que a IBM faça um acordo para a Universidade Federal sobre um mestrado em qualidade? Eu falei, não, eu fiz apenas uma pergunta por curiosidade. Aí eles disseram, olha, nós estamos fazendo um convite para que vocês nos visitem. E de repente nós podemos conversar sobre esta evolução. Formar uma parceria. Exatamente. E eu tenho por natureza verificar todas as oportunidades. Eu posso dizer não naquele momento, porque eu não posso responder institucionalmente em um convite informal. Mas a hora que ele vem formalizado, nós temos que preparar as oportunidades. E nós fomos num grupo até Sumaré, e não só conhecemos a unidade deles, mas verificamos qual era a constituição da parceria. E viemos para cá, foram um grupo de professores juntos, e viemos para cá e eu propus para este grupo, vamos modelar um curso de especialização em gestão da qualidade, que foi o primeiro curso de gestão da qualidade, especialização, não, modalidade especialização, mas com um dado interessante. Era um curso multissetorial, que para a universidade naquela época, também era diferente, também era um desafio. Porque você não estava trabalhando com um departamento e com um setor. Você estava trabalhando com vários departamentos e setores. Bom, eu coordenei a implantação do curso, aí saí, e entendi que daquilo dava para evoluir. Não parar apenas com um curso de gestão da qualidade. E conversei, na época, com um professor Farako, e propus a formação de um núcleo de qualidade. Esse núcleo ficou como um núcleo pequenininho, em que nós atuávamos muito pontualmente, em cima da identificação ou do diagnóstico de algumas áreas sensíveis, com a proposição de algumas metodologias, do que poderia ser melhorado. Eu sempre digo, às vezes, você não precisa dar um passo grande, mas dar um passo pequeno e efetivo. Deu certo, até que... E eu estava, naquele momento, trabalhando com a qualidade, mas trabalhando com o empreendedorismo, era algo, assim, muito paralelo. Simultâneo. Simultâneo. Até que chegou uma pessoa do sistema FIEP e perguntou para mim o seguinte, que a gente já tinha uma relação muito boa, de parcerias, tudo. Perguntou o seguinte, se eu aceitaria o desafio de implantar uma pré-incubadora na Universidade Federal do Paraná. E eu disse que sim. Aí sim. Aí ele disse assim, bom, quanto tempo, professora? E isso, inclusive, no dia da posse eu comentei. Eu disse assim, olha, nós estamos em um determinado período, eu vou estabelecer nove meses para esse projeto sair. Esta pessoa olhou para mim e disse assim, mas professora, nós estamos na Universidade Federal do Paraná. Os projetos não levam um pouco tempo. Eu disse assim, eu lhe garanto que em nove meses esse projeto vai sair. E esse projeto saiu e foi implantado em nove meses em uma pré-incubadora na Universidade Federal do Paraná. Uma gestação. Foi. Aliás, esse nove meses, foi nove meses exatamente nesse processo. Eu garanto para você algo assim, eu não tinha absolutamente nada configurado na minha cabeça. Eu sabia o que era uma pré-incubadora e uma incubadora. Mas se você for me perguntar, certo, mas você tinha algumas medidas, você tinha o escopo de um projeto? Não, porque eu estava trabalhando, essa pessoa telefonou para mim e disse que era uma reunião. Quando ele saiu, eu pensei, agora vamos começar. Agora realmente vai entrar uma nova etapa. É isso que eu digo, você tem que pegar a oportunidade e depois você vai correr atrás e verifica quais são os elementos que vêm agregados e você realmente tem que colocar esse bloco na rua. Porque desistir... Fazer acontecer. E tem que fazer acontecer. Tá certo. A gente vai fazer uma rápida pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. A Persona está de volta hoje recebendo a professora Elinice Novak. Professora, foram também mais de quatro anos à frente para a Reitoria de Extensão e Cultura. Como é que foi o trabalho por lá? Bem desafiador. Bem desafiador. Entrar numa pró-reitoria, que era um espaço para mim diferente no aspecto da cultura, porque tem os grupos artísticos, tem museu, editora. Para mim, para mim, particularmente, para mim, particularmente, para as quais eu estava bem distanciada, eu entrei lá com a minha cabeça, com entendimento de gestora. Então, o princípio de gestão administrativa, conversei muito para aprender. Eu acho que esse é um ponto importante para mim. Eu não posso chegar com aquilo que eu tenho de conhecimento. Eu tenho que chegar com aquilo que eu tenho de conhecimento, porém, aprender como é realmente a unidade. Aprender como que realmente eles fazem as unidades acontecerem. E daí procurar trabalhar com eles e trabalhar com os ajustes que são necessários. Então, como que a gente lidou com tudo isso? Com vários cenários de crise, porque naquela época também nós tivemos uma questão do Festival de Antonina, mas Antonina passou, teve uma inundação, teve o caso das catástrofes naturais, que culminaram, inclusive, com vários problemas que quase que o Festival de Antonina realmente não aconteceu. Mas nós tivemos, assim, vários cenários diferentes naquela gestão. Em compensação, nós tivemos muitas pessoas dentro da Proec que ajudaram, acreditaram na minha entrada com um perfil diferente, que era, havia, na realidade, o perfil das pró-reitoras que me antecederam, eram mais as áreas de humanas. E, de repente, chega uma pró-reitora, do setor de ciências exatas, é natural que realmente todos estranhem. E eu cheguei lá e disse assim, muito bem, vamos lá, eu preciso do planejamento de vocês, eu preciso que vocês me digam como que vocês estão planejando esse ano. Eles têm, todos têm os seus planejamentos, mas o formato do planejamento que eu estava pensando, evidentemente, era diferente do planejamento que eles tinham. Então, essa sintonia, ela demorou um pouquinho para acontecer. Mas a gente conseguiu, conseguiu acertar, conseguiu ajustar. Evidentemente, a gente encontra, evidentemente, encontramos algumas restrições, alguns empecilhos, pudemos avançar, algumas coisas não pudemos avançar, tivemos algumas dificuldades. Mas eu acho que o resultado final foi um resultado interessante. Eu procurei fazer, trabalhar com o foco, que daí era uma natureza minha, muito de padronização de documentos, na questão de deixar o planejamento muito bem definido, para a gente ter a questão orçamentária preparada já para os períodos seguintes. Então, era uma outra leitura, uma outra abordagem de gabinete de pró-reitora, né? Mas, é... mais levada pela minha natureza, que todas as outras pró-reitoras também levavam. Mas é muito de característica de quem está assumindo a pró-reitoria. Acho que, para mim, foi uma experiência boa. E eu tenho a agradecer muito o grupo da... aquele grupo que está lá, alguns já se aposentaram, saíram, mas eu tenho a agradecer muito o grupo. E, principalmente, que para mim foi interessante, que a equipe que foi formada, assim que eu assumi, que eu convidei, como coordenadores, por incrível que pareça, eram coordenadores que eu não conhecia. Eu fiz muita sondagem para convidá-los. E tive uma honra de tê-los junto comigo. Então, nós, toda segunda-feira, nós fazíamos reuniões, nós decidíamos em conjunto, e eu sempre tive uma ideia, assim, pense que a hora que um coordenador, ou que eu tenha que sair, alguém tem que assumir no lugar. E, ao assumir no lugar, tem que saber como funciona o conjunto, não a sua coordenadoria. Entender a estrutura. Entender a estrutura. Então, nós trabalhávamos sempre com essa filosofia, com essa prática, não só filosofia, mas com a prática. Então, nós fazíamos reuniões em conjunto, discutimos os problemas em conjunto, tomávamos algumas decisões em conjunto, as outras ficavam com a gente, mas trabalhávamos sincronizados. E desde o ano passado, a senhora está à frente da agência de inovação. Outro desafio? É, eu digo assim, nas devidas proporções, alguma volta a um pedaço das minhas origens por causa da pré-incubadora. A pré-incubadora, no ano 2000, era um desafio. Falar em sigilo, confidencialidade, propriedade intelectual no ano 2000, era um grande desafio. Hoje ainda é. Hoje a gente tem uma agência bem dinâmica, também já mais contextualizada no espaço da Universidade Federal. Há uma proposição de novas atividades, atividades diferenciadas também para a comunidade da Universidade. estamos trabalhando com eventos nos setores. Fizemos uma identificação recente da proximidade, das demandas dos setores, para a gente realmente fazer algo bem customizado, ou seja, os setores nos dizem o que nós precisamos fazer. Os setores nos indicam se a tendência maior deles é empreendedorismo, se a tendência maior deles é em função de necessidades de palestras em propriedade intelectual e a agência faz o seu planejamento, o seu rol de ações e atende o setor. Eu acho que esses são alguns ganhos interessantes que nós estamos tendo, muito, muito assim, como respostas positivas que os setores estão nos dando. Quais são os desafios, os próximos desafios aí da agência? Bom, eu tenho, eu recebi o desafio de um livro, recentemente, que um editor externo pediu para eu fazer. Eu sempre comento que a gente aprende muito por casos de insucesso. Os casos de insucesso, a gente consegue abstrair e inferir determinadas situações e traçar rotas de sucesso em função do insucesso das pessoas ou de insucesso de determinadas ocorrências, né? Não necessariamente das pessoas. E outro dia, ao fazer uma postagem dessa, um editor me chamou e disse assim, eu gostaria que você escrevesse um livro. Então, eu tenho um desafio que eu... Eu não diria que é um desafio pessoal, porque eu, normalmente, eu costumo achar, assim, nada é pessoal, a gente tem que trabalhar sempre juntos. Então, eu já estou chamando algumas pessoas e digo assim, vamos fazer em grupo. Esse é o desafio. Então, é um livro sobre casos de insucesso dentro do empreendedorismo, é isso? Exatamente. Por quê? Por que essa ótica? Essa ótica é uma ótica diferente do que se... Bem diferente. Do que se costuma encontrar aí por aí. Exatamente. Porque, ao retratar, a hora que eu digo para você, o que eu fiz e que não deu certo, tanto eu aprendi o que eu não devo fazer no meu segundo momento, como você vê o que você também não precisa fazer, ou não pode fazer como um ensinamento. Então, a relação ensino-aprendizagem, saindo dessa questão de sala de aula, mas a relação ensino-aprendizagem, ela também acontece. Você enxerga, realmente, o que aconteceu comigo ao ter tomado uma série de decisões, e que talvez não tenham sido decisões acertadas, em função daquele locus, em função daquele ambiente, em função daquelas condições que eu tinha. Então, às vezes a gente assiste várias palestras por aí de grandes casos de sucesso. E eu penso assim, o que essa palestra vai me dar de resultado que eu saia matutando e que construa algo para o meu futuro? Muito bem, gostei, legal. O cara é o exemplo de sucesso. É muito positivo, eu saio muito bem. O que me dá realmente desafio? Quando eu saio intrigada de uma palestra. E para eu sair intrigada, às vezes é ser puxada para uma reflexão de que alguma coisa realmente eu devo traçar uma rota diferente. Eu vou dar um exemplo muito rápido para você. Recentemente, eu fui convidada pelo SEBRAE para um evento em que eles chamaram as seis mulheres que deveriam dar um depoimento da sua vida em 15 minutos na Semana das Mulheres Empreendedoras. Nós tínhamos 15 minutos para falar dos nossos casos. E me chamou muita atenção que a última empreendedora disse assim, eu tive tudo e eu estou aqui dando um depoimento para vocês e hoje pela manhã o meu melhor cliente, eu tive um problema com o meu melhor cliente que pode ser que amanhã não seja mais o meu melhor cliente, seja realmente um caso, um fato, essa ocorrência que nós tivemos hoje, seja realmente o meu não cliente. Isso me chamou mais atenção ainda, que me puxou a reflexão que eu gostaria de saber o que ela fez, que tirou aquele ponto de evidência da empresa que na realidade era um cliente âncora para ela, que medidas, que atitude, o que aconteceu naquele processo de gestão e de relacionamento de mercado que saiu daquele foco e trouxe a ela a preocupação a ponto de ela ser humilde, franca e dar um depoimento para todas as empreendedoras que estavam naquela plateia e dizer o seguinte, aprendo, que nem sempre vocês têm tudo consolidado na frente de vocês. E eu acho que essa, aliás, esta é uma das grandes lições que a gente tem que aprender. E isso aí realmente se configurou, eu falei, tá aí, eu acho que essa é uma abordagem importante para a gente levar para frente. Então, quando se pergunta assim, e o seu futuro? Bom, eu agora, a gente termina, eu entrego o cargo agora no final do ano, continuo com as minhas aulas, eu tenho esse livro como elemento desafiador e certamente pelo meu estado inquieto, que todo mundo sabe, eu vou procurar projetos, eu vou atrás de projetos, porque quem é empreendedor é sempre empreendedor. Não para, né? Não para, exatamente. Tá certo. Bom, o programa vai chegando ao fim, eu quero agradecer a presença da professora Elenice Nova. Professora, obrigado pela participação aqui, parabéns pelo trabalho, muito sucesso. Imagine. Eu só queria dizer algo para todos que estão ouvindo. Sejam empreendedores onde vocês estiverem. Na universidade, fora da universidade, sejam empreendedores. Empreendedor não é necessariamente abrir empresa, é ter uma postura de, eu quero fazer algo diferente. Eu não preciso fazer algo diferente porque eu estou almejando ser reconhecida. E a minha condição sempre de buscar algo diferente não foi por ter reconhecimento, mas foi porque eu queria mudar uma situação. e achar e acreditar que eu poderia mudar uma situação. Então, às vezes, eu vejo algo que está errado ou alguém diz assim, mas isso aqui que você está fazendo está errado. A minha pergunta vem, tá bem, então eu aguardo a sua proposição e me ajuda a fazer o certo. Então, sejam empreendedores na mudança de comportamento, é só assim que a gente consegue melhorar melhorar todas as instituições e melhorar nosso país. Uma dica fundamental. Tá certo. Obrigado, professora. Obrigada a você pelo convite. E obrigado também a você pela companhia. Se quiserem entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. A Persuana volta na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri